Oi bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa terça-feira 27 de junho agora na Espanha 10 horas e 3 minutos no Brasil 5 e 3 da manhã a gente a btc aqui no quatro horas segue dando vigência nossa cunha triangular vocês vejam que na madrugada a gente estressou a base desse triângulo aqui no quatro horas a mais segue vigente a sequência de fundos ascendentes nesse momento a gente está estressando aresta superior que na verdade essa ltb linkando esses topos aqui que estão formando topos descendentes chegamos a fazer a máxima poucos minutos a poucos segundos atrás em 30.470 a gente está estressando aresta superior no semanal segue vigente aqui a um que é do belíssimo que é do comprador que a gente está desenhando essa semana tudo bem que a gente ainda tá na terça-feira mas é muito provável que a gente acaba estressando a lower subsequente da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial num patamar que pode bater 40 mil na minha leitura vai ficar entre 36.000 e 40.000 essa pernada impulsiva no mensal vou botar no mensal justamente porque a gente tá no dia 27 de junho só tem mais três dias para acabar o mês o fato é que claramente aqui no no histograma do macd a gente tá iniciando uma pernada impulsiva muito interessante no mensal a exponencial curta cruzou de baixo para cima lenta a gente abriu a primeira barrinha de uma amplitude ondulacional compradora a última vez que a btc fez isso ela catapultou do patamar de 89 mil dólares e foi buscar 64 mil dólares a última vez que a exponência que a exponencial curta cruzou de baixo para cima a lenta eu vou estar aqui no histograma do macd ó a exatamente aqui ó foi o ponto que a gente catapultou de 89 mil e direção a 64 mil e a gente está abrindo a primeira barrinha da amplitude ondulacional compradora do histograma no macd no isso no mensal agora eu vou pular para o gráfico rinco que é um gráfico atemporal que só tem compromisso com a variação do preço não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo a gente segue dando vigência a nossa onda 5 agora eu vou pular para o gráfico diário que claramente está desenhando uma uma acumulação a acumulação triangular a gente está nesse momento dando vigência um doji levemente comprador a gente tá engolfando forte esse doji de hoje é um é um que é do de indecisão é possível que a gente estresse a aresta superior dessa cunha em 39 anos mas também fica no radar a possibilidade de testar aqui a base desse triângulo aqui no patamar ali próximo de 30 mil dólares é bem provável que essa acumulação aqui no diário se arraste por um ou dois dias mais para em algum momento isso aqui explodir de forma ascendente vocês vejam que mesmo com essa corretiva de ontem e essa indecisão de hoje a btc basicamente transita por cima do canal de keltner bem acima da up ou seja os compradores estão fortemente no controle da btc na projeção a nebulosidade esverdeada tá abrindo a chamada boca de jacaré o que denota que os compradores estão no total controle da btc no intraday a btc tá um reloginho bate na lower volta para ver o ap bate na up volta para ver o ap no meio da madrugada aqui na espanha batemos na up e voltamos para ver o ap estressamos a penúltima lower voltamos para ver o ap e agora a gente está estressando a primeira entre a gente tá entre a primeira e a segunda up eles aqui da banda de ver o ap no intraday daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais de forma segura ontem todos os sinais na sala fecharam no game com lucro no bolso dos assinantes na seara fática um maremoto de capital institucional está prestes a aportar no mundo cripto diz a coin shares é tem outra reportagem sobre a conhecer aqui na comentelegraph dando conta de que instituições financeiras e gestores de fundos com 27 trilhões de dólares em ativos estão prontos para embarcar no mundo cripto é a conhecer liberou esse esse relatório dando conta de que jp morgan morgan stanley goldman sachs bny mellon em vesco e de bank of america e outras instituições de médio e grande porte estão trabalhando ativamente para o fornecer a exposição de btc principalmente aos seus clientes enfim é o novo normal agora os institucionais voltaram estão voltando com muito apetite em direção ao mundo cripto parece uma operação operação orquestrada aquela investida da sec contra a bairra se contra com em vez e agora um pedido de etf da black rock no mercado esporte de btc esse súbito interesse dos grandes dos grandes institucionais por principalmente por btc parece sim uma grande operação orquestrada para que os sardinhas entreguem de mão beijada as suas btc para os baleias e o banco central suíço vai lançar um cpdc de atacado o que seria um cb de um cbdc de atacado é um cbdc é uma coin bank digital currency é para transações interbancárias e já está no radar o um plano piloto para o lançamento até 2024 de um cbdc de de francos suíços digitais para o varejo para as pessoas é poderem o fazer em uso através da blockchain do banco central suíço e na seara geopolítica e finanças internacionais o joe biden está segundo pesquisas é realizadas nas últimas semanas é um é disparado o um presidente presidente em exercício é mais impopular da dentre os últimos presidentes que ocuparam a casa branca é essa pesquisa da conta de que a extrema impopularidade do joe biden é tá tá criando uma uma um racha dentro dos democratas salvo um evento um eventual embate entre o joe biden e o donald trump é ele teria alguma chance com o donald trump salvo o embate entre biden e trump o o bairro perderia de qualquer pré-candidato é republicano democrata ou independente é o e contra qualquer pré-candidato seja democrata seja republicano ou ou um candidato independente como o robert kennedy jr é sobrinho do do ex-presidente john kennedy assassinado nem no texas na década de 60 o fato é que com essa absurda impopularidade e os democratas é eventualmente tendo que engolir a candidatura a recandidatura do e a da tentativa de reeleição do joe biden é muito improvável que ele vença essa eleição se houver um outro adversário que não o donald trump enfim agora segue essa essa esse dilema para os democratas porque não é só a questão etária é que tá suscitando muita controvérsia principalmente entre os eleitores conservadores mas também o fato de que a economia não não vai bem a a todo uma um questionamento sobre até que ponto um um presidente da república norte-americano pode exercer o segundo mandato se aproximando dos 90 anos de idade ele entregaria o segundo mandato com 86 87 anos enfim todas essas questões aliadas à impopularidade do joe biden tá pesando muito e é muito provável que os democratas tenham que lidar com esse dilema vamos ver como isso vai se desdobrar nova york vai ser a primeira cidade norte-americana a criar pedágios de congestionamento o regulador de trânsito e de circulação federal liberou a cidade de nova york para cobrar para cobrar pedágio para quem se dirige ao centro de manhattan enfim eles querem evitar o congestionamento cobrando pedágio em direção ao centro de manhattan a prefeitura de nova york espera arrecadar um bilhão de dólares anualmente na verdade a cidade não é exatamente um pedágio é uma punição para quem tenta se dirigir ao centro de manhattan de carro gente aos os parques né os estacionamentos no centro de manhattan já são proibitivos o custo por hora já é proibitivo já vale muito a pena o sujeito e de táxi ou de metrô para o centro de manhattan agora eles querem por esse esse pedágio proibitivo cujo valor não vai ser módico justamente para evitar que o deslocamento de carro em direção ao centro de manhattan é a primeira cidade americana que faz isso e é muito provável que amor é porque a moda acabe pegando enquanto a rússia tem que lidar com o motim do grupo mercenário Wagner a Ucrânia vai promovendo ganhos territoriais no teatro de combate o Ministério da Defesa ucraniano disse nessa segunda-feira ontem que as suas que as forças ucranianas tomaram o vilarejo de Rivnopil na região oeste de Donetsk enfim os russos estão envolvidos com a sua rearrumação da própria casa que ficou bagunçada com essa tentativa de golpe do grupo Wagner enfim a BTC aqui no 6 horas segue também desenhando uma clara figura triangular vocês vejam que eu acho que nesse último quendo dos 6 horas a gente estressou aqui a base desse triângulo estressamos a aresta superior agora no quatro horas a gente claramente tá tentando romper a aresta superior formando mais um que anda o comprador aqui tentando avançar para exames da banda de ver o ap semanal daqui a pouco eu volto com a da xrp shiba inu pouca dote kuzama vou fazer trx explicar a colateralização com a stablecoin algorítmica o sdb que tem muita gente me perguntando e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço